Bom, gente, a enfermeira me abraçou, né? Eu tô na época o relato do meu parto e foi que o médico conseguiu. Quando ele conseguiu, pra mim, deitar foi muito difícil. Porque, tipo, a mesa de cirurgia é fina, né? Pequena, vocês sabem. E, tipo, eu tava muito gorda. Eu terminei minha gravidez com 100 quilos. É... muito gorda mesmo. Eu gordei mais de 30 quilos, praticamente, na minha gravidez. Então, gente, eu tava muito pesada e foi uma porrada de médico pra tentar me virar. Porque eu não conseguia mais mexer, que eu já tava com anestesia. Que foi maravilhosa. Não senti nada, nada, nada. O médico ficou o tempo todo segurando nas minhas mãos. Quando eles tiraram a Ive, que eu vi que eles tiraram a Ive, o Bruno tava lá olhando o meu parto o tempo todo segurando na minha mão. O anestesista também segurando na minha mão. A equipe muito gigante. Eu comecei a ficar tendo calafrio. Eu comecei a ver uns... uns bichinhos, assim, pareciam uns vagalume. Eu fiquei... eu fiquei zonza. É como se eu tivesse, assim, apagando, entendeu? Então, o médico disse... Ivanilde, fique comigo, fique comigo, fique comigo. Lá do meu lado o tempo todo. E eu todo o tempo pedindo a Deus pela minha filha. Eu não pensava em mim, gente. Eu não pensava em nada ali. A minha preocupação era a Ive. A minha preocupação era ela estar bem. Era ela estar bem, bem, bem. Eu queria que ela estivesse bem. Se Deus me levasse... Sabe? Eu não teria sofrido tanto. Mas se... Não vou dizer isso por causa do meu filho Enzo, que eu amo demais. E eu tenho que viver por ele, lógico, também. Então... Mas a minha preocupação era a minha filha. Eu queria salvar a minha filha, né? Então, eu já comecei a ficar assim. O médico estourou na minha mão, me na minha mão. Aí começaram lá a me fechar e tudo. E, gente, Deus foi tão abençoado que deu tudo certo. Gente, eu fui pra sala de recuperação. Gente, eu me recuperei muito rápido. Vocês não têm noção o quanto eu me recuperei rápido. Sim, ó. De repente. Eu não tomei... Não fiquei tomando antibiótico. Eu só tomei de pirona mesmo, de comprimido. Pra vocês terem uma ideia. Minha recuperação. Quando foi depois de horas, eu me levantei, gente. Nem dormia, eu dormi. Me levantei pra poder fazer... Pra tomar banho. Eu me levantei como se eu não tivesse nem me operado. Gente, incrível a minha recuperação. Incrível. Até agora tá sendo incrível. Parece que eu não tive nem bebê. Na minha recuperação. Deus é muito bom. Gente, Deus é muito bom. Minha filha veio com saúde. Graças a Deus a gente teve que fazer vários exames. Vários exames mesmo. Porque é exame de rotina. Exame não sei de que. Não sei de que. Não sei de que. Não sei de que. Porque se eu tivesse dependendo do hospital público. Eu acho que eu não estaria aqui pra estar falando pra vocês o meu relato de parto. Depois eu vou fazer vídeo falando sobre a amamentação. Que vai ser outro vídeo sobre isso. Então, gente. Eu não tenho o que me maldizer. Minha cesariana foi magnífica. Foi tudo perfeito. Foi maravilhoso. Graças a Deus. Eu tive uma recuperação muito grande. Olha. Eu já tô bem esquiazinha. Vou pôr foto aí pra vocês verem também. Eu já perdi muito peso já. Graças a Deus. Deixa eu pôr foto. Eu já perdi. Eu já perdi muito peso, gente. Então. Tô muito feliz pela minha recuperação. Graças a Deus. Eu só tô com vinte e poucos dias hoje. Minha filha também. A gente tá bem. Graças a Deus com saúde. Mas eu agradeço a Deus todos os dias. Todo minuto. Todo segundo da minha vida. Por tudo, gente. Porque essa gravidez foi uma gravidez totalmente diferente da gravidez do meu primeiro filho. Eu passei uns perrengues meio complicados. Onde a minha fé foi tão grande. Tão grande. Tão grande. Tão grande. Que se eu não tivesse fé em Deus. Se eu não tivesse. Se eu fosse uma pessoa positiva. Com certeza eu não teria conseguido passar por tudo que eu passei. E eu tive pessoas na minha vida. Pessoas que me ajudaram muito. Pessoas que me ajudam até hoje. Na minha recuperação. E no meu parto também. Então Deus colocou muito anjos na minha vida. Pessoas magníficas. Pessoas que me ajudaram realmente. Pessoas que tiveram comigo o tempo todo. Não me deixaram. Não me abandonaram. Pessoas que, sabe? Que manteram a palavra comigo. Então, gente. Se você tiver grávida. Se você tá com uma gravidezinha. Tenha paciência. Ajude. Porque... Gente. Não é fácil. Não é fácil. A gente precisa de ajuda. Desde o dia... Do primeiro dia que a gente descobre que tá grávida. A gente precisa de ajuda. Porque o meu psicológico. Depois que eu tive a Ivi. Uns dias assim. Eu tive que trabalhar um pouco. Porque eu fiquei meio traumatizada. Eu chorava tanto, tanto, tanto. Na possibilidade de pensar em ter perdido ela. Ou eu não estar mais aqui contando essa história pra vocês. Que eu não conseguia ver nada assim. Na minha frente. Que eu chorava. Hoje eu tô bem controlada. Eu tô bem. Graças a Deus. Tô com recuperação maravilhosa. Minha cesárea tá maravilhosa. Parece que eu nem tive filho ainda. Entendeu? Mano. Tá incrível. Graças a Deus. Só tenho que agradecer a Deus. Agradecer. Agradecer. Mais nada. Gente. Eu não peço mais nada a Deus. Eu só agradeço. Eu agradeço pela minha saúde. É como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Entendeu? Eu agradeço a Deus. Porque ela é presente pra mim. Deus me deu. Ela passou. Teve um irmão gêmeo. Que não deu certo. Que Deus levou. Então. Ela lutou. 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 E ela tá aqui hoje. Ela é linda. Maravilhosa. Tem. Já tem. Já tem. Temperamento. Já é. Gente. Não sei o que falar da minha filha. É. É. Entendeu? A minha filha é tudo. Pra mim. Mais o meu filho. Então. Esse é o relato do meu parto. Espero ter ajudado alguém. Espero ter compartilhado algo com você. Porque. Pense numa coisa. Nenhuma gravidez é igual. Nenhuma gravidez é igual, gente. Pode ter certeza disso. Não deixe ninguém dizer que sua gravidez é igual de ninguém. Porque não é. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Tudo, 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 tudo. Cada detalhezinho é diferente. Nada é igual, gente. Nada é igual. Então. Dê valor. A sua gravidez. Dê valor. O filho que Deus lhe deu na sua barriga. E se Deus der as possibilidades dele vir ao mundo. Dê mais valor ainda. Porque. É uma possibilidade única na nossa vida. Beijão pra vocês. Se inscreve no canal. Curta e compartilhe. Depois eu venho com mais vídeos pra vocês. Porque assim. Ela tá dormindo. Eu já vou me arrumar agora pra sair. Pra tomar uma vacina. Após parto. Então. A minha vida tá assim. Sabe? Sem conseguir tá fazendo vídeo. Mas o que eu posso tá fazendo. Eu tô aqui enviando pra vocês. De coração. Quero agradecer muito. Se inscreve no canal. Né? Vai lá no meu Instagram. É arroba Ivanildelimaloura. Tá? Meu Facebook. É Ivanildelimaloura. Minhas redes sociais todas. Não tem como você não me encontrar. Tá bom? Pesquisa da minha vida. Tá toda lá no Google. Bote lá Ivanildelimaloura. De lima loura. Que vai aparecer tudo. Então. Beijão pra vocês. Espero logo tá recuperada totalmente. Pra tá podendo fazer nossas dietas. Nossas comidinhas fitness. Voltar no foco. Levar o Enzo pra malhar. Malhar pro meu marido. Deus quiser levar a Ivi pra malhar também. Então gente. Vamos lá. Vamos lá. Que a mulher que tá com 41 anos. E a mulher tem que se cuidar. Porque agora não vem mais filho mais não. Gente. Agora fechou a fábrica. Beijão pra vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Tá meus amores. Tchau. 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 Tchau.